I'm waking up, I feel it in my bones, come to make my system grow, welcome to the new age, to the new... Fala aí, beleza? Aqui é o Onyx e estamos de volta aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, estarei trazendo aqui uma gameplayzinha rápida do jogo Warriors Orochi 3 Ultimate. Jogo que tá gratuito aí para o Xbox One, para os assinantes da Xbox Live Gold aí no mês de agosto, tá? Eu estou jogando offline aqui porque toda vez que eu ligo a porra da Xbox One tem que atualizar, velho. Eu não entendo como tem tanta atualização esse Xbox, cara. Não dá pra entender. Ainda se desse pra você fazer a atualização no segundo plano, era uma coisa, mas você tem que atualizar. Você tem que esperar baixar, esperar instalar pra depois poder usar o console, cara. Eu acho isso uma puta sacanagem. Nesse ponto, eu acho que é um ponto a mais, um ponto positivo para o PlayStation 4, cara. Porque você pode baixar a atualização no segundo plano e você pode instalar a hora que ela estiver terminada. Então, você pode ficar usando enquanto ele baixa a atualização. Na Xbox, não, cara. Isso é uma coisa que eu acho bem chata, tá ligado? E se não atualiza, não fica online. Então, tá ali. Depois eu vou baixar a atualização. Então, a gente tem aqui, Story Mode, Free Mode, Musou, Musou, Battlefields, Duel Mode, Gauntlet Mode, Gallery, Options e Manual. O jogo, ele está totalmente em inglês. Creio que não tenha... Legal, ó. Mais um ponto positivo aí. Acabou a bateria do controle. Beleza! Aí, beleza. Voltamos, então. Conectando o controle aqui. Bateria carregando. Vamos começar o jogo, né? Já perdemos muito tempo já aqui. Apesar de que eu vou cortar, obviamente. Mas vamos para o Story Mode. Story Mode, Story Mode, Modestória. Qual vocês quiserem chamar aí. Não sei do que se trata o jogo, tá, galera? Não sei como que é o gameplay. Nunca nem vi o gameplay desse jogo. Mas eu acho, tá, eu vou fazer um chute aqui, tá? Eu acho que esse jogo é Hack'n'Slash. Só pelo estilo aí, já. Só pela introduçãozinha. E por ser um jogo, não sei se é japonês, se é chinês, se é coreano, se é... Não sei, tá? Se é um jogo, né, mais... Oriental, tá? Vamos dizer. Eu já tô com a ideia de que ele possa ser um jogo Hack'n'Slash. Que normalmente, né... A maioria dos jogos Hack'n'Slash são jogos japoneses, né? Eu não sou muito fã, assim, de jogos Hack'n'Slash. Não tem muitos jogos que eu curto. Creio que Dark Souls seja meio... Tem meio que elementos Hack'n'Slash, né? Pode-se dizer. Olha, já tu falou ali de Japão, China e pá. Então, não tava errado. Vamos passar tudo isso aqui? Se vocês quiserem ler, vocês apertem o pause, tá? Como eu disse nos outros vídeos dessas séries aí, que eu trago os jogos gratuitos. Eu... A primeira vez que eu jogo aqui com... Que eu gravo, eu deixo muita coisa passar de propósito, tá? Não presta atenção em muita coisa. Que é pra... Pro vídeo ficar mais dinâmico ali. Ou ir mais rápido e tal. Dá mais tempo de mostrar, tá? Porque esses vídeos não são muito longos. É, Hack'n'Slash mesmo é uma parada. Olha lá. Preparations. Vamos começar direto, tá? A gente tem 60... Ou não, aquele ali é o record. 60 segundos, eu creio. Porque 60 minutos é difícil, né? Tá. Pera aí. Provavelmente aqui é quadrado. Triângulo. X pula... Não. Nossa, eu tô falando dos comandos do... Do Playstation. Meu Deus. Tá. É, o... O X a gente dá o ataque... Normal, tá? O... Y a gente dá esse ataque mais concentrado, vamos dizer. O A a gente pula. E o B... Dá essa porra desse especial aí que eu só desperdicei. Só que eu usei apenas em um. Vamos ver. Eu acho que aqui tem... Inimigos e companheiros aqui, né? Eu não sei quem que é o inim... Ai, aqui os inimigos. Caralho. Eu tava batendo nos companheiros ali. Os inimigos, então, são os que ele tem a... Essa barrinha vermelha na cabeça. Creio eu. Ai, que... Que tem mais? Que tem mais? Nossa, velho. É uma baduça do caralho, velho. Não dá pra entender a porra nenhuma, cara. Eu não consigo entender a porra desses jogos. Dá pra eu dar um especial triplo carpado aqui de costa aqui, mas eu não vou dar... Ah, eu vou dar, claro. E... Não, não dá pra dar ainda. Dá pra eu mudar de personagem? Ah, deu um outro tipo de especial aqui, ó. Apertando o RB. Apertando o LB, a gente meio que... Trava a câmera. Não necessariamente no alvo. Mas a gente deixa ela travada em uma posição só, ó. Aqui, o LT, a gente corre. Ué, mudou de personagem? Dá pra eu pular aqui? Dá. Ah! Então aqui muda de personagem. LT muda de personagem. É, o LT muda de personagem. Beleza. E o RB também. RT e LT mudam de personagem. Cadê os inimigos lá? O quê? O quê? O quê? Vamos mudar de personagem pra ver só? Vamos usar esse malucão aqui. Tem um jogo que eu joguei bastante Reckon Slash, cara. Que é... O Naruto. O jogo do Naruto que saiu pro PSP, se eu não me engano. Acho que era Naruto... Shippuden Ultimate Ninja Impact. Impact. Acho que era esse. Não tenho certeza. Mas é Reckon Slash, joguei pra caralho ele. O jogo do Naruto, zerei bastante, né? No PSP. Eu levava pro colégio, ficava jogando e tal. Uma pena que não saiu tantos jogos da hora assim pro PS Vita, cara. O PSP já saiu bastante jogo, velho. O PSP saia jogo pra caralho. É, o que eu digo, cara. O PS Vita, ele teve potencial pra ser o melhor portátil já feito, cara. Ele é muito superior ao 3DS, entendeu? Mas, ele não teve suporte. Nem por parte das third parties e nem por parte da Sony, né, velho. Diferente da Nintendo. Que não teve suporte para o Wii U, das third parties. A Nintendo, quando ela não teve suporte aí para o Wii U. Ela mesmo, né, se dedicou sozinha pro Wii U. E tá aí, né? Sai um jogo por ano, quase. Talvez um pouco mais. Os dois ou três jogos de peso, eu digo. Mas o console tá ali ainda. Claro, tá praticamente morto. Mas eu acho que ainda vendeu mais com o PS Vita. Se a Sony tivesse feito isso com o PS Vita... Ela tentou, cara. No começo ela tentou. A gente consegue perceber. Eles fizeram o Chartered, Killzone, Resistance. O que mais que eles fizeram? Tem Sly Cooper também. Acho que é a remasterização. Remasterização de God of War. Ela tentou. Mas eu acho que se ela tivesse feito mais jogos, cara. E corrido atrás também das third parties aí. Pedido pra eles fazerem jogos também e tal. Mais jogos. Que no começo saía jogo. No começo saía bastante jogo bom até pro PS Vita. Assim como saía jogo bom pro Wii U no começo. Você vê? Saiu. Saiu Watch Dogs. Saiu Watch Dogs. Spinter Cell. Saiu bastante jogo pro Wii U. Né? Só que a Sony meio que largou de mão, né? Do PS Vita. Infelizmente. Eu comprei no lançamento. Aquela porra. Paguei mais de mil reais. Acho que foi mil e trezentos. Foi praticamente dinheiro jogado fora. Na verdade, todos os portáteis que eu tenho aqui eu não uso, né? Então eu não posso falar muita coisa. Eu uso muito pouco. Ai, caralho. Dá pra trocar? Trocar de personagem. Aqui. E recentemente surgiu um rumor de que a Sony poderia estar trabalhando uma... Um sucessor para o PS Vita. Que seria o PS Vita Trinity. Eu acho que era isso. Como eu lembro. Um pouco de nome. Vou ser sincero pra vocês, né? Vai ser meio difícil. Vai ser meio difícil. Se eles não... Se não for um console, assim, um portátil. Mais puxado para o PSP do que para o PS Vita. Sem aquelas... Aquelas... Chatice lá de touchpad traseiro. Se quer colocar um touch na tela ali. Até vai e tal. Mas não que seja obrigatório interagir em todos os jogos. Entendeu? Que seja um bagulho mais... Mais um adicional, assim. Um bônus. Tá ligado? E eles tem que ter garantia de que vai ter suporte para esse novo PS Vita. Senão... Não vai durar muita coisa, não. Acho que... Não vai nem vender. Quase nada também. O lançamento. Mas não sei, né? Vai que eles anunciam... É... Agora... Nesse dia 7 de setembro que eles vão... Fazer um evento próprio aí. Que é provavelmente para anunciar o novo PS4. Vai que eles anunciam esse novo PS Vita também, né? Não sei. Vamos aguardar para ver. Nunca se sabe. Melhor nem falar muito também antes de ter, assim... Mais informações sobre o bagulho, que é... Eu não gosto disso, sabe? Eu acho que... É só falar. Tipo, eu gosto de falar de um jogo. O jogo nem saiu ainda. A pessoa nem jogou nenhuma demo do jogo. Já fala que o jogo é uma bosta. Que vai ser... Que vai ser um desastre. Isso aqui. Eu não curto essas coisas. Eu acho que isso é burrice. Tá ligado? Então tem que esperar. Tem que esperar para ver. E torcer para ser bom, né, cara? Porque se for bom, é melhor para a gente. Nossa, o bagulho está me fudendo aqui. Eu vou morrer. Bom, galera. Acho que é isso daí. É isso daí. O vídeo vai ficando por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei o que eu faço aqui. Cadê os inimigos? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, já sabe. Deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. E se inscreva no canal se não for inscrito. Se vocês não vão perder mais nenhum vídeo, beleza? Não esqueça de comentar aí abaixo o que acharam do vídeo. Comentem também o que acharam desse jogo. Comentem se vocês baixaram para testar. Ou se vocês já conheciam. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa eu matar esse bichão. Não sei se dá para matar ele. Nossa senhora. Acho que não dá para matar não, né? Olha tanta cabeça que essa porra tem. Bom, galera. Então é isso aí. Valeu, falou e... Tchau.